Música Geração eleita, povo escolhido Para todos sempre estar contigo Sei que as suas mãos de noite estendidas Sobre a tua noiva arrependida Um coração contrito, um espírito quebrantador Alma desejosa por estar perto do amado Uma igreja que te adora Somos chamados para fora E ao Cordeiro seja toda honra e toda glória Se eu ouvir e obedecer Tua palavra e Teu querer Os Teus sinais me alcançarão Tuas maravilhas fluem Se eu me humilhar e a Ti orar E converter Teu caminhar Então do céu Tu ouvirás E essa terra sanarás Se eu ouvir e obedecer Tua palavra e Teu querer E os Teus sinais me alcançarão E os Teus sinais me alcançarão Tuas maravilhas surgirão Se eu me humilhar e a Ti orar E converter no Teu caminhar Então do céu Tu ouvirás Que essa terra sanarás Que essa terra sanarás A única graça sanarás Geração eleita Um novo escolhidor E para todos sempre estar contigo Esse é o plano do amado Um coração contrito, ele não desprezará Um coração contrito, um espírito quebrantado Minha alma desejosa por estar perto do amado Uma igreja que te adora, somos chamados para morar E ao poder nos veja, toda honra e toda glória Se eu ouvir e oferecer, tua palavra e teu querer Os teus sinais me alcançarão, tuas maravilhas surgirão Se eu me humilhar e a ti orar e converter Eu caminhar, então do céu, tu ouvirá E essa cantiza Se eu ouvir e obedecer, teu querer e os teus sinais Tuas maravilhas surgirão Se eu me humilhar e converter, então do céu e essa terra Sabe querido, quando o papai do céu me deu essa canção Não existia ainda essa pandemia Mas o senhor, ele já gritava no meu interior Assim como eu tenho certeza que ele já gritava no seu Não existia isolamento Não existia distanciamento social Mas existia uma fome Existia um desejo E ele me fez unir Essas duas passagens De Deuteronômio 28 Se atentamente ouvir-te a voz do Senhor teu Deus E obedecer Todas essas bênçãos e esses sinais se alcançarão Bendito serás no campo Bendito serás no trabalho Bendito serás no teu chamado No teu ministério Bendita será a tua casa Bendita será a tua posteridade E ele me fez unir Com 2 Cronicas 7,14 Que diz que se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar a mim E se converter dos seus maus caminhos Então do céu eu ouvirei Eu sararei essa terra Perdoarei os pecados de Israel Perdoarei os pecados do Brasil Perdoarei os pecados das nações Só que pra ter o benefício de Deuteronômio 28 Você precisa do início de 2 Cronicas 7 Se humilhar E pra que a nossa terra seja sarada Nós precisamos do início de Deuteronômio 28 Que se atentamente ouvirmos E termos cuidado de guardar os mandamentos do Senhor Tudo isso nos alcançará Será que você poderia cantar mais uma vez isso? Se eu ouvir e obedecer Tua palavra e teu querer Os teus sinais me alcançarão Tuas maravilhas surgirão Se eu me humilhar Se eu me humilhar E a te orar E converter Meu caminhar Meu caminhar Então do céu Então do céu Tu ouvirá E essa terra Caçarará Se eu ouvir Obedecer Tua palavra e teu querer Os teus sinais Os teus sinais me alcançarão Os teus sinais me alcançarão Tuas maravilhas surgirão Se eu me humilhar E a te orar E converter Meu caminhar E tão do céu Então do céu Tu ouvirá E essa terra Caçarará